Gente, hoje eu tô aqui no Dress to Impress, o famoso, novo Fashion Famous do Roblox, junto com o Jean. Oi, gente! E hoje nós vamos desfilar em dupla porque saiu esse novo modo. E o nosso objetivo é ganhar desfilando juntos. Será que nós vamos conseguir? Vamos! Então bora lá, já deixa o seu like e vamos pra primeira partida. Bora lá, gente! Começou aqui e o tema é prom, que eu escolhi. É, isso mesmo, Jean! Então vamos lá. Nossa, eu não coloquei nada no meu skin aqui. Tá, a gente não vai fazer skin igual, gente, nessa primeira partida, pra ver como vai ser. Ai, que vestido lindo, gente! Tem que pagar! Tem, tem é de robôs. Deixa eu ver, é um vestido bem baile de formatura da escola, né? Eu acho... E se a gente colocar um vestido igual? Tipo, só um vestido. Achei muito chique esse. Vamos nesse? Vamos, vai. Tá, eu tô pensando em colocar uma estampa, não sei. Mas não pode ser uma estampa muito assim, né? Olha esse aqui! Olha esse! E esse dourado? Nossa, dourado. Nossa, amei! Tá, vamos de dourado, então. Arrasamos. Tá, o resto daí a gente faz do jeito que a gente quiser. É, tá, pode ser. Tá, deixa eu ver, eu vou colocar esse colar, gente, um chique. Deixa eu ver, eu vou colocar uma bolsa. A bolsa eu vou colocar a mesma corzinha aqui. Ai, gente, que dúvida, socorro! Deus do céu, gente! Eu fico também com muita dúvida. Ai, eu não sei que cor que eu boto, gente, socorro! Tá, vamos colocar um cabelo. A gente vai fazer minhas unhas antes. Minha unha vai ser um vermelhinho, né? Bem escuro. E o cabelo... Você vai fazer que cor o teu cabelo? Eu fiz preto. Eu acho que eu vou fazer um castanho, não tenho certeza. Eu acho que eu vou de cabelo bem solto, assim. Ah, esse castanho que eu queria mesmo. Nossa, eu amei minha roupa. Tô me achando meio simples, pra falar a verdade. É, eu? Não sei, tem alguma coisa meio estranha. Eu tô gostando do que eu tô fazendo. Nossa, eu gostei muito da atualização, que agora a maquiagem tu consegue ver melhor, assim, pra... Sim, é melhor, né? Porque antes você tinha que ficar clicando, aí aparecia, tipo, duas maquiagens. Ai, não é muito difícil. Agora também é melhor. Ai, às vezes você tava com pressa. Sim. Aqui, pronto. Já fiz minha maquiagem. Eu acho que eu vou mudar a cor do meu vestido. Vai. Vai ficar mais igual. É que eu tô pro vermelho hoje. Olha. Aqui, ó. Nossa, o vermelho... Nossa, o vermelho deixa assim, sabe? É o vermelho. Outro nível, outro nível. É o outro nível. Tá, o que mais? Eu preciso de um salto. Agora aonde que eu vou achar? Ai, tem esse aqui. Ai, não, mas ele tá estranho. Esse aqui, eu vou botar um bem básico, já que não vai aparecer mesmo. Gente, eu tô amando minha roupa, que isso. Sério? Sim. Ah, o que mais que eu posso usar no prom? Ah, eu acho que luva, né? Sim. Luva é uma coisa muito adiante. É mesmo? Deixa eu ver de baile, assim, gente. Ai, eu acho muito bonito. Ai, meu sonho ir num baile americano, assim. Meu sonho também, gente. Imagina, gente, deve ser tão cheio. Deixa eu espiar o que os outros estão usando. Tem um povo fazendo umas que meio, sei lá. Nada a ver, né? Meio, meio muito nada a ver. É. Gente, eu não sei mais o que colocar. Eu acho que eu já coloquei tanta coisa. Deixa eu ver. Eu também não tô sabendo mais o que colocar, não. Eu acho que o brinco é bem ok, pra falar a verdade. Gente, esse jogo me deixa muita dúvida no que eu vou usar. Ai, gente. E vai aparecer o brinco, um acessório, quem sabe? Ai, flores. Eu vou botar flores, que eu já vi muito que é de... Tem uma suorzinha que eles botam no braço. Não sei se tu já ouviu falar. Ah, sei. Eu vou colocar na cabeça mesmo. Nossa, tô me sentindo, hein? Eu acho que eu tô pronta já. Você tá me sentindo? Eu também. Deixa eu ver. Cadê o Angelo? Deixa eu achar. Aqui. Aqui. Ó. Gente, olha só. Ó. Gente, eu tô achando a gente muito chique. Mas vamos lá pro desfile. Gente, bora lá. Ó, tem duas pessoas desfilando aqui já. Mas cadê os vestidos? Porque prom, gente, pra quem não sabe... A gente falou o que que era? A gente falou, né? É, a gente falou. É, bye. Baile de formatura, gente. É tipo vestido, essas coisas. Não essas roupas, mas enfim. É, eu vou dar dois, assim. Não entendi. Não entendi também. Deixa eu usar. Ó, o povo também. Ah, gente, vai fazer uma pose. Faz a pose sete. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Pose seis, pose seis. Vai. Meu Deus. Ai, gente, pose cinco aquelas. Vamos embora. Vamos embora. Já arrasamos, já. Eu acho que a gente arrasou. Ó, outra. Ah, essa aí tá mais chique. Tá, mas eu não tô entendendo. Cadê os vestidos? Tô, né? Será que elas estão sabendo outro conceito que a gente não sabe? É que elas são de lá, né? Não, mas o conceito de lá é usar roupa mesmo. Pois é, gente. Não tô entendendo isso aqui, não. Ah. Essa aí merece três. Nossa. Nossa, eu amei. Ela tá até com um coração. Eu amei. Gente, eu vou dar três. Deixa eu dar três também, é. Eu vou dar três pra não ganhar também, né? Ó, até vai essa. É, mas não tá de vestido, né? Ela tá parecendo aquela cantora. Ah, esses pais. É. Sim. Pior que a mesma. Ó, essa aí tá social. Vou dar três também. Porque o três é a minha nota máxima. A nota máxima da Natasha pro povo, o três. Três. Se é três, o três é tipo um cinco. Mas se a gente não dá um cinco, a gente dá um três, entendeu? Olha. Nossa. Olha o brinco dela. Eu gostei. Não, eu vou dar três. Eu dei três também. Eu, nossa. Eu vou dar três. Essa aí tá tão básica que ela deixa até o cabelo em casa, gente, sabe? Os vencedores são eles. Ai, meu Deus. Que legal, arrasou. Não, a gente tem que ter ficado em quarto. É, mas essas ficaram muito bonitas. Que caro. A gente ficou o quê? Em sétimo. Ah, tadinha. Tadinha, que barra. Não, você tem que ter preconceito com os brasileiros. Nossa. Gente, vamos pro próximo tema. Gente, bora lá. O tema é feliz e agora a gente vai fazer igual a roupa, né? Ai, meu Deus, é isso. Olha, essa sainha aqui eu achei muito bonita. Então vamos, vai. Tá, que cor? Escolhe aí, você. Ah, vamos colocar uma coisa de florzinha, assim. Ó, tipo essa verdinha de florzinha. Qual? Tá nas estampas. Ah, tá, aqui. Ou não, pera, tem uma outra aqui. Oh. Não, é essa aqui, essa aqui. Aqui, pronto. Não, não é essa? Não é essa? Não. Não. É mais pra baixo. Ai, meu Deus, é agora. Aqui, achei, pronto. Achou? Boa. Tá, vamos ver um top. Você quer escolher o top? Ah, eu sou ruim, hein. Ah, não, pera, deixa que eu vejo então. Ah, Kels. Deixa eu ver. Por favor, escolha por mim. Vamos pegar do VIP? Vamos. Deixa eu ver se essa canga aqui não fica interessante. Não, acho que não vai ficar interessante não, cancela. Cancela. Eu pensei em a gente colocar um tênis pra ser uma coisa bem descontraída. Tá. O tênis vai ficar branco mesmo. Tá, e os cadarços? Ah, tem que mudar a cor, né? É. Deixa eu ver, coloca branco. Peraí, que eu mudei a cor de um... Branco bem básico. Branco, tudo branco? É, o meu look que eu tô pensando, sabe uma coisa bem jardim, assim, bem soft? Ah. Então é isso que eu tenho em mente, vem aqui no VIP. Bora. Não sei se tem alguma blusa. Quero fazer uma coisa bem softzinha. Ih, não sei não se vai ter uma blusa aqui. Pera, se tivesse um vestido assim que desse pra pôr por baixo... Ó, tem esse daqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Deve ficar com uma camada por baixo. Ah, você entendeu? Ah, nossa! Você é muito inteligente. Será que a gente bota uma assim? Deixa eu ver, tem muita estampa. Se tem uma estampa embaixo, esse aqui tem que ser sem estampa. É, eu também pensei. Mas qualquer coisa a gente muda de baixo. Muda, é, melhor. Vou deixar com estampa o vestido embaixo. Ó, esse aqui, esse aqui eu achei bonito. Bem happy. Tá. Aí a de baixo, a gente deixa rosinha. Deixa eu ver aqui. Paleta. Ó. Nossa, eu gostei, eu tô gostando. Assim? Aí, boa, boa. Tá, bora. Tá, vamos ver a maquiagem. Ai, eu gostei. Meu Deus, corre. Vamos pegar uma pronta? Olha, tem essa de coração. Bonitinha. Achei muito bonita. A de coração nos olhos ou a de coração nos lados, no canto? No canto, assim, tipo um delineado. Eu gostei. Assim, ó. É, achei bem happy. Não tem gosto feliz, na verdade, né? Mas... É. Vamos nisso. Vamos pegar o cabelo antes que não dê tempo? Bora. Tá, deixa eu ver um cabelo. Eita, meu Deus. Peraí, a gente faz curto, comprido. Eu acho que tem que ser um compridão, né? Ou não? Peraí, deixa eu tentar fazer uma mistureba aqui. Se der certo. Não, não sei se vai dar certo. Olha, eu gostei. Gostou? Faz. Tem que colocar esse cabelinho que tem franjinha e o comprido. Pera. Aí tu pinta. Isso. Agora eu coloco o comprido e pinta da mesma cor do curto. Oxê. Oxê. O meu tá trocando de cor só assim, gente? Pera, pera. Vai vendo as outras coisas. Tá, tá. Ai, meu Deus. Ai, gente, que eu não tô mais. Deixa eu colocar uma... Cadê aquelas meia calça? Aqui. Gente, como que você fez? Eu coloquei um, depois outro. Mas o meu não ficou da mesma cor. Bota na paleta e clica na mesma cor. Ah, tá. Corre. Qual que é a cor? É bem de cima das cores. Aí, aí. Vem, vem, vem. Corre, corre. Corre. Aqui, bota uma meia, bota uma meia, bota uma meia. Aqui em cima, em cima da blusa azul. E bota nessa que é só aqui até embaixo do joelho. Pera, pera. Ai, meu Deus. Joelho, mais em cima. Branca, branca. Tá. Vamos colocar uma boina? Vai. Eu vou colocar uma boina branca. Branca. Aí. Ah, não, eu gostei. Eu gostei. Dá pra ter onde pôr uma bolsa? Isso aqui. Não. Ai, gente, mas eu gostei. Não, ficou muito bom. Nossa. Aí a gente vê os outros, a gente fica tipo, nossa. Eu tô em choque, ficou muito bom. Vou dar três. Ficou bem happy, eu gostei. Nossa, eu achei muito verão, assim, tipo, não sei, curti uma caia. Olha essa saia. Ah, essa eu gostei, mas eu acho que tá muito básica também. Tá inverno, né? É. Vou dar dois, gente. Assim, não gostei, achei muito básica. É, realmente. Oh! Oh! Essa daí ficou legal. Gente, eu achei que eu vou dar três. Gostei. Eu vou dar dois. Três, né? Eu achei só que o negócio da barriga ali dela, o cor C, devia ser de outra cor. E não, a cor cinza, né, dele. É, a cor meio rosa, meio cinza, não deu muito certo. Oh, gente! Oh! Meu amor! Já vou fazer as poses aqui, ó. Oh! Oh, meu amor, oh! Essas poses de movimento estão muito bonitas. Olha, gente! Gente! Nossa! Eu acho que a gente arrasou, a gente arrasou. Nós entregamos. Oh! Ela tá no mesmo conceito da gente. Ah, ela conseguiu um rosto feliz. Ah, não. Eu vou dar quatro porque ela tá com um rosto feliz. Ninguém tá com um rosto feliz. Ai, meu Deus do céu. Oh, a gente vai ser humilhado. A gente foi primeiro! Mentira! Meu Deus! A gente ganhou. Eu nem acredito. Ó, a gente empatou com o segundo lugar. Não, mas a gente arrasou nessa, né? Arrasamos. Nossa, que difícil. Você errou, mas arrasamos. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar só e se inscrever aqui no canal. Ou se você ficou de panda quando for comprar Robux ou o prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!